O Senhor, Ele vê a todos. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Qual a implicação disso? Primeiro, isso é uma advertência. O Senhor vê a todos. Nós podemos nos esconder dos homens, não de Deus. Segundo, essa mesma frase é consolo. Os homens podem não ver a nossa dor, mas o Senhor vê. Bom dia, graça e paz. É um privilégio, um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Vocês vão ter um dia abençoado, eu creio. Se vocês creem em Cristo, não interessa o que vocês vão enfrentar. Será um dia abençoado. E, gente, só lembrando, outubro de 2023, eu vou dirigir uma caravana. Eu vou estar lá nessa caravana, dirigindo essa caravana Israel, Egito e Paris. Se você quer estar conosco, eu convido você a estar conosco. Vamos deixar aqui para vocês o telefone da Fernanda, para que você possa obter mais informações. Vamos viajar junto aí, gente. Vai ser muito legal. Vamos lá, então. Salmo 33, versículo 13. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens. Da sua morada, observa todos os moradores da terra. O Senhor vê todos os homens. Lembra do Salmo 139? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão, a tua destra me consola. Essa é a verdade que todo crente sabe disso, que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus é completo. Ele enche toda a terra. Mas parece que muitas vezes nos esquecemos das implicações disso. Primeiro, como eu disse no começo aqui do nosso devocional de hoje, a primeira implicação é advertência. Se Deus está em todos os lugares, isso é uma advertência. Eu penso muito nisso, por exemplo, em relação ao meu trabalho. Eu, desde agosto, o meu canal no YouTube começou a ter um rendimento e logo em seguida eu fiz cursos. E a partir daí eu parei de receber meu salário na igreja. Apesar de nunca ter sido um grande salário, mesmo a minha igreja tendo uma arrecadação muito boa, e não por culpa da minha igreja, que é o povo mais generoso que eu conheço. Sempre foi muito generoso comigo. Mas simplesmente por opção minha. Mas eu sempre trabalhei na igreja. E o meu trabalho, o meu trabalho como pastor, não é um trabalho de bater cartão, sabe? Eu tenho que chegar lá e ir em tal lugar e bater o cartão. Eu tenho os cultos que não tem como eu faltar. Cadê o pastor, gente? Mas, enfim, uma boa parte do meu trabalho ninguém vê. As visitas, apenas a pessoa que estava ali viu o meu estudo. E eu fui notando que esse meu trabalho, se eu fosse um vagabundo, seria muito bom ser um pastor. Daria certo, porque eu poderia dar migué. Muitos migués. Mas eu nunca precisei de ninguém para ficar dizendo, Ei, você tem que levantar cedo, cinco horas da manhã. Sabe por quê? Porque nunca precisei de alguém ali dizendo, vamos lá bater o cartão. Porque os olhos do Senhor estão sobre mim. Os olhos deles estão sobre mim. Então, eu sempre pensava nisso. Principalmente quando recebi o salário da igreja. Eu pensava, gente, Deus me livre. Isso aqui é o... O pão da minha mesa aqui é de uma senhora que foi lá e com amor e fé trouxe uma parte e contribuiu aqui na igreja. Deus me livre, como é que eu posso? Ela não está vendo, mas o meu Deus está vendo. Então, sabe, viver assim, como de fato é, sabendo que os olhos de Deus estão sobre nós o tempo todo. Sabe, aqui no meu canal também eu penso nisso muitas vezes. Eu acredito que eu preciso confrontar muitas coisas absurdas. Por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo sobre uma igreja chamada Igreja Casa. Fez um convite, vem novinha, uma alusão à pedofilia. Um negócio assim é absurdo. Um negócio assim é absurdo. E eu preciso, eu acredito que é cristão expor um negócio desse. Confrontar um negócio desse. Assim como, por exemplo, os profetas apontaram o dedo lá no templo e falaram Casa de Satanás, isso aqui virou. Covid de salteadores de Jesus, um bando de ladrão. Isso aqui virou um esconderijo de ladrão. Então faz parte. Mas eu sempre fico tentando pensar, sabe, em não me aproveitar, tirar a fala do contexto. Porque às vezes o povo não quer nem saber, o povo não quer nem saber. Você vai lá e fala um monte de besteira, o povo nem liga. Mas eu sempre fico pensando, olha, o povo pode não ligar, mas os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu preciso ser justo aqui. Tento analisar as coisas de maneira correta. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre mim. Ele vê. O que os homens não veem, ele vê. O meu coração. A minha motivação. Qual que é a minha motivação? Por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo, um post sobre eu e minha esposa. E deu um fuzuê, rapaz. E aí algumas pessoas disseram, ah, você fez para parecer. E eu falei, como é que você sabe qual que é a minha motivação? Como que você sabe? E, puxa, Deus sabe que não era a minha motivação que desse essa repercussão. Acabou dando, né? Mas eu sempre penso nisso, na motivação que eu faço alguma coisa. Por quê? Os outros talvez não vejam. E nunca nem vão saber. Qual foi a motivação que você postou aquilo, por exemplo? Ninguém vai saber. Mas eu sei que tem um Deus que vê tudo. Até o que os homens não conseguem ver, mesmo estando do meu lado. Então, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, em primeiro lugar, é uma advertência. Você pode me enganar. Você pode enganar sua esposa. Você pode se esconder de mim, do seu pastor, de todo mundo. Você não pode se esconder de Deus. Você pode, sabe, falar uma coisinha, sendo que a motivação era outra. Você pode fazer isso. Você pode. Você pode esconder um coração podre de todo mundo. De Deus, não. Então, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, em primeiro lugar, é uma advertência. Advertência. Mas, ao mesmo tempo, é consolo. É saber que, se por um lado, os homens podem não me ver quando eu estou fazendo mal, e isso é uma advertência, por outro lado, se os homens não estão me vendo quando eu estou fazendo bem, Deus está me vendo. Se quando eu faço mal, os homens não me veem, mas Deus me vê, e isso me dá temor, porque eu falo, olha, ninguém está vendo eu fazendo essa coisa errada, mas Deus está. Então, isso me dá temor. Por outro lado, quando eu estou fazendo algo que é correto e ninguém está me vendo, Deus está vendo. Então, isso me dá ânimo. Ninguém recompensa, ninguém bate nas minhas costas, mas não tem problema. O Senhor é o meu consolo. Eu sei que o nosso trabalho nele não vai ser em vão, que tudo aquilo que nós fazemos será recompensado. E eu sempre, eu conto essa história, e eu não consigo pensar numa história melhor para mostrar como que a gente não tem como fugir de Deus, nem quando pecamos ou quando fazemos o bem. É a história do rapaz, talvez você já deve ter me ouvido contar essa história, é a história do rapaz que estava fugindo da morte. A história é assim, o rapaz, ele foi falar com o seu patrão. Patrão, 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 eu preciso fugir, porque eu vi a morte ali no centro de São Paulo, me deu um dinheiro e eu vou pegar um avião e vou para Porto Alegre. E o rapaz estava muito assustado. E o patrão lhe deu o dinheiro. Mas o patrão ficou muito indignado com a morte e foi falar com a dona morte. Ô dona morte, o que você fez? Deixou o meu empregado assustado, ele fugiu para Porto Alegre? E aí a morte disse assim, não, 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 me desculpe. Eu que levei um susto. É porque eu tenho um encontro marcado com o seu funcionário, lá em Porto Alegre, então eu vi aqui em São Paulo e eu levei um susto. Eu amo essa história. Uma vez eu contei, né, eu contei numa igreja e ninguém riu. Eu falei, gente do céu, esse povo, ou eu que sou muito ruim de contar, ou esse povo que não tem senso de humor. Você achou engraçado? Conta aqui. Eu não apenas acho engraçado como que eu acho genial, né? É genial e retrata muito bem como que nós não podemos fugir de Deus. Está lá o rapaz pensando, vou fugir da morte, vou para Porto Alegre. E aí a morte falou, não, eu tenho um encontro marcado com ele lá em Porto Alegre, Ninguém pode fugir de Deus. Os olhos do Senhor estão por todos os lados. Isso é advertência, mas isso também é consolo. A mão dele está sobre nós. O que significa dizer que essa mão, às vezes, é para dar uns petelecos na gente. Mas significa dizer também que é para nos acolher. Nós que somos o seu povo. Você crê? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Oramos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos a ti por tudo que o Senhor tem feito. E pedimos, opera. O Senhor nos autorizou a orar a ti, Pai. Não porque somos bons, mas porque estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós clamamos, tem misericórdia de nós. Que a tua graça e bondade se renovem, se renovem, se renovem sobre nós a cada manhã. Que o temor em nossos corações seja mais e mais vivo a cada dia. Nós clamamos a ti, Pai, tem misericórdia de nós. Que a tua graça se renove, que o temor se renove, mas também o ânimo de saber que os seus olhos estão sobre nós. Abençoe-nos em mais dessa semana. E se conosco por onde formos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.